A décima nona sessão de sorteio público ordinário de 2022, os sorteios são realizados de forma eletrônica por meio de um software específico e passivo de auditoria. Bom dia, daremos início à décima nona sessão de sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, passivos de auditoria e são realizados mediante um software específico. O diretor Sandoval de Arojo Feitosa Neto não passa para dar sessões de sorteio, salvo em caso de conexão, tendo visto o artigo 2º da Norma de Organização do Anel nº 18. Iniciaremos agora a descrição dos assuntos da lista de sorteio. Item 1, processo 48.500.001167.2021-16, revisão da Norma de Organização do Anel nº 40.2013, que dispõe sobre a análise de impacto regulatório na Anel. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra Item 2, processo 48.500.004253.2022.61, aprimoramento da Resolução Normativa nº 1.000.2021, em função da publicação dos decretos 11.016.2022 e 11.034.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz Item 3, processo 48.500.0052.18.2020.06, requerimento administrativo interposto pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, com vistas à prorrogação de prazo de adequação às alterações promovidas pela Resolução Normativa nº 1.000.2021. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 4, processo 48.500.004755.2021.10, requerimento administrativo interposto pela Enel Distribuição Rio, Enel RJ, com vistas à concessão de prazo adicional para a realização de suspensão do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento. Item 5, processo 48.500.0044.60.2022.16, requerimento administrativo interposto pelo Instituto para o Desenvolvimento e Pesquisa de Transmissão de Energia, com vistas à excepcionalidade para o envio da base de dados das instalações de transmissão de energia elétrica, conforme a Resolução Normativa nº 1.005.2022. Diretor Elisa Bastosil. Item 6, processo 48.500.0018.98.2022.42. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Ceará, Enel CE, e pelo Município de Redenção, Estado do Ceará, em face à decisão da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará, da Arce. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 7, os itens 7, 8 e 9 serão redistribuídos, e o diretor Elvio Neves Guerra não vai se parar do sorteio, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. E os processos dos itens 8 e 9 serão distribuídos com conexão ao processo do item 7. O item 7 é o processo 48.500.00752.2019.84. Pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia, a BIAP, em face à resolução homologatória nº 2.846.2021. O item 8 é o processo de mesmo número, pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres, abraço, em face da mesma resolução. E o item 9 é o processo de mesmo número, pedido de reconsideração interposto pela Energia Sustentável do Brasil. S.A. Geral Energia em face da resolução homologatória de mesmo número, 2.846.2021. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Os processos dos itens 10, 11 e 12 serão redistribuídos e o diretor Sandoval de Arujo Feitoza Neto não passa para o sorteio conforme estabelece o artigo 50 da norma de acionamento nº 1. O item 10 são os processos 48.500.00749.2019.61 e 753.2019.22. Pedido de reconsideração interposto pela Associação Brasileira dos Investidores de Autoprodução de Energia, BIAB, em face das resoluções homologatórias 2.845.2021 e 2.847.2021. O item 11 é o pedido de reconsideração interposto pela Energia Sustentável do Brasil S.A. em face das mesmas resoluções. E o item 12 é o pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela Associação Brasileira de Grandes Consumidores de Energia Elétrica e Consumidores Livres e Abraços, em face das mesmas resoluções. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz Ah, eu esqueci de dizer que os itens 11 e 12 serão distribuídos com conexão aos processos do item 10. Item 13. O item 13 será redistribuído e a diretora Elisa Barros Silva não passará do sorteio conforme estabelece o artigo 50 da norma de aficiência nº 1. O item 13 é o processo 48.500.0007.45.2019.82 e outros. Pedidos de reconsideração interpostos pela Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia, BIAB, Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres, Abraços e Energia Sustentável do Brasil SA, em geral, Energia, em face das resoluções homologatórias 2848-2021, 2849-2021, 2850-2021, 2851-2021, 2852-2021 e 2853-2021. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 14. O item 14 será redistribuído por conexão ao processo 48.500.00048.98.2021-13. Sustenado ao diretor Elvio Neves Guerra na 18ª Sessão de Sorteio Cúbico, Coordidado de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de o seu anel nº 18. O item 14 é o processo de mesmo nº 48.500.00048.98.2021-13. Pedido de reconsideração interpostos pela Neo Energia Pernambuco, em face da resolução homologatória nº 3032-2022. Esse, então, foi para o diretor Elvio. Item 15, processo 48.500.00067.40.2011-14. Pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interpostos pela São Roque Energetica S.A. Em face do despacho nº 990.2022, do sorteio. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 16, processo 48.500.00051.48.2022.40. Pedido de medida cautelar interposto pelo município de Paraibuna, Estado de São Paulo, com vistas à continuidade da prestação de serviços de travessias de balsas no reservatório da usina hidrelétrica Paraibuna, pela Companhia Energética de São Paulo, CESP. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 17, processo 48.500.00039.71.2014.19 e outros. Autorização para as empresas. Vento de Santo Alexandre Energias Renováveis S.A. Vento de São Niceforo Energias Renováveis S.A. Vento de São Agapito I Energias Renováveis S.A. Vento de São Ildefonso Energias Renováveis S.A. Vento de São Inocência Energias Renováveis S.A. Vento de São Silvestre Energias Renováveis S.A. e ventos de São Torquato e energias renováveis S.A. implantarem e explorarem as centrais geradoras eólicas Vento de Santa Rosália 1 a 7 Diretor Elvio Neves Guerra Item 18 Processo 48.500 005999 2014 82 e outros Autorização para as russas e energias solar SPLTDA Implantar e explorar As centrais geradoras fotovoltaicas Res Moreira 1 a 4 Diretor Efraim Pereira da Cruz Item 19 Processo 48.500 004 228 2021 05 e outros Autorização para 1 Firmonópolis geração de energia SPLTDA Implantar e explorar As centrais geradoras fotovoltaicas Firminópolis 1 a 4 Diretor Diretora Elisa Basso Silva Diretora Elisa Basso Silva Item 20 Processo 48.500 006403 2021 91 e outros Autorização para a voltália Energia do Brasil LTDA Implantar e explorar As centrais geradoras fotovoltaicas São Gabriel 1 a 8 Diretora Elisa Basso Silva Diretora Elisa Basso Silva Item 21 Processo 48.500.0001 05-2020-14 Autorização para Minas Energia SA Implantar e explorar A pequena central hidrelétrica Jambu Diretora Elisa Basso Silva Item 22 Processos 48.500.0001 21.2012.99 01.23.2012.88 01.22.2012.33 Alteração do cronograma das centrais geradoras eólicas Mundo Novo 5 a 7 Diretora Elisa Basso Silva Item 23 Processo 48.500.0001 016.85.2014.19 E outros Alteração do cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas Tabuleiro do meio 2 a 8 Sorteio Diretora Elisa Basso Silva Item 24 Processo 48.500.0001 035.26.2019 016.55 Transferência da autorização da central geradora da central geradora termoelétrica Impasa Mutum Atualmente detida pela Impasa Bioenergia S.A. Em favor da Impasa Agroindustrial S.A. Vamos ao sorteio Diretor Elvio Neves Guerra Item 25 Processo 48.500.0006.28.2014.18 Transferência das autorizações das central geradoras termoelétricas Marechal Taumaturgo BBF Acre, Porto Valter BBF Acre, Jordão BBF Acre e Santa Rosa do Purus BBF Acre, atualmente detidas pelo consórcio Brasil Biofios Geração de Energia Acre, em favor da Brasil Biofios Acre S.A. Diretora Elisa Bastos Silva Item 26, processo 48.500.26.46.2015.10, transferência da autorização da central geradora fotovoltaica Pitombeira, atualmente detida pela Alupar Investimento S.A., em favor da UFV Pitombeira S.A. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra Item 27, processo 48.500.16.62.2022.14, requerimento administrativo, interposto pela Neo-Energia Renováveis S.A., com vistas à Associação das Centrais Geradoras Eólicas, Canoas 2 a 4, Chafariz 1 a 7, Canoas 3 e 4, Ventos de Arapuá 1 a 3 e as Centrais Geradoras Fotovoltaicas Luzia 2 e 3. Nos termos da Resolução Normativa 954.2021. Vamos ao sorteio. Diretora Elisa Bastos Silva Item 28, processo 48.500.008.28.2022.77. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da Companhia Jaguari de Energia, CPFL Santa Cruz, das áreas de terra necessárias à ampliação da subestação Casa Branca, Uliã. Diretora Elvin Neves Guerra Item 29, processo 48.500.0050.33.2022.55. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da São Francisco Transmissão de NGSA, das áreas de terra necessárias à ampliação da subestação Porto Sergipe. Vamos ao sorteio. Diretor Elvin Neves Guerra Item 30, processo 48.500.00.46.53.2022.77. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da Coppel Distribuição S.A., das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Joaquim Távora. Diretor Efraim Pereira da Cruz Item 31, processo 48.500.00.43.43.2022.52. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da Enel Distribuição Ceará, Enel Cé, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Barroquinha. Diretor Elvin Neves Guerra Item 32, processo 48.500.00.43.44.2022.05. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da Enel Distribuição Ceará, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Iracema. Diretor Efraim Pereira da Cruz Item 33, processo 48.500.00.48.76.2022.30.4. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Enel Distribuição Ceará, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Crato 2, Nova Olinda, 0.2.C1. Diretora Elisa Bastos Silva Item 34, processo 48.500.00.48.75.2022.90. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Enel Distribuição Ceará, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Antônio 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 Antôn de Servidão Administrativa, em favor da Enel, Distribuição Ceará, das áreas necessárias a passada da linha de distribuição Juazeiro do Norte, Crato 02-P5. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 36, processo 48.500.4873-2022-09. Declaração de Utilidade Pública para fins de Instituição de Servidão Administrativa, em favor da Enel, Distribuição Ceará, das áreas necessárias a passada da linha de distribuição Crato 02-L1. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 37, processo 48.500.0050-2022-086. Declaração de Utilidade Pública para fins de Instituição de Servidão Administrativa, em favor das empresas Serra Verde 1, Energetica S.A., Serra Verde 2, Energetica S.A., Serra Verde 3, Energetica S.A., Serra Verde 4, Energetica S.A. Serra Verde 5, Energetica S.A. Das áreas que estão necessárias a passagem da linha de transmissão Castanha-Caju. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 38, processo 48.500.0023-33-2022-082. Declaração de Utilidade Pública para fins de Instituição de Servidão Administrativa, em favor da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição Joazeiro 2, Nova Tourão. Diretora Efraim Pereira da Croce. Item 39, processo 48.500.0050-76-2022-31. Declaração de Utilidade Pública para fins de Instituição de Servidão Administrativa, em favor da EDP Espírito Santo de Distribuição de Energia S.A., das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição IBES, ou IBES, barra do Jucu. Diretora Efraim Pereira da Croce. Item 40, processo 48.500.0050-77-2022-85. Declaração de Utilidade Pública para fins de Instituição de Servidão Administrativa, em favor da Usina Hidrelétrica JASP, LTDA, das áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão PCH-JASP, Substação Elevadora Celesc. Diretora Efraim Pereira da Croce. Item 41, processo 48.500.004-385-2020-21. Declaração de Utilidade Pública para fins de Instituição de Servidão Administrativa, em favor da EDP São Paulo de Distribuição de Energia S.A., das áreas de terra necessárias a acessos à linha de distribuição ramal Olaria e à Substação Olaria. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 42, processo 48.500.004-437-2022-21. Declaração de Utilidade Pública em favor da EDP São Paulo de Distribuição de Energia, para fins de Instituição de Servidão Administrativa, das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição ramal Água Chata, e para fins de desapropriação, das áreas de terra necessárias a implantação da subestação Água Chata. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados os respectivos diretores e relatores para a deliberação em reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 19ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se. Obrigado. 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 Obrigado.